Oi gente, bora aprender a fazer palha italiana. Muitos estavam me pedindo pra fazer de leite ninho e eu resolvi fazer. Vamos lá. 2 leite condensado, 2 colheres de margarina ou manteiga, 10 colheres de leite em pó. Eu uso leite ninho. Fogo baixo, vai mexendo com fuê ou com uma espátula. Não para de mexer até dar ponto de brigadeiro mole, tá? Tá? Começou a desgrudar do fundo, já tá no ponto. Passei num prato pra dar uma esfriadinha e agora vamos montar. Eu gosto de montar assim, gente. Eu uso a bolacha Maria, passo ela no leite rapidinho e vou colocando ali no refratário, tipo um pavê. Faz uma camada de bolacha, uma camada do brigadeiro de leite ninho e assim por diante. No total foram 3 camadas e eu usei 2 pacotes de bolacha. Cada pacote tem 90 gramas. Mas ignorem o barulho do cachorro latindo no fundo, por favor. Bom, depois de feita todas as camadas, leva pra geladeira por no mínimo 5 horas. Ele vai ficar bem firminho, ó. Passa a faca nas laterais. Esqueci de falar pra vocês que eu coloco um papel manteiga no fundo da forma, pra depois você conseguir tirar dali. Super simples de tirar o papel, gente. Só ir puxando com calma que dá tudo certo. Vou cortar em cubos... Nem, não tá muito em cubos, gente. Mais ou menos. Corta do jeito que vocês acharem melhor aí. Eu cortei mais ou menos na largura de 2 a 3 dedos. Se você puder deixar de um dia pro outro na geladeira, gente, é melhor ainda, tá? Ela vai ficar bem firminha. Me renderam mais ou menos 29 quadradinhos. Até que deu bastante, né, gente? Eu achei que não ia dar tudo isso, não. Agora, pra finalizar, é só empanar os quadradinhos no leite em pó. E o cachorro continua. Pois é. Hoje foi o vídeo todo, hein? Mas vocês perdoam, né, gente? Tá tudo bem. Enfim, é isso, gente. Ficaram prontos. Olha que delícia. Maravilhoso. E essa foi a receita de hoje.